O versículo 9, importantíssimo, diz que Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana Apareceu primeiramente a Maria Magdalena, da qual tinha expulsado os sete demônios Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana Jesus ressuscitou no domingo, esse é o domingo da ressurreição Pai querido, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador Que veio dos altos céus, encarnou-se para esse homem E aqui cumpriu toda a lei por nós Viveu toda a sua vida debaixo da lei, em santidade absoluta E ele, ó Pai, como um cordeiro santo, como um cordeiro perfeito Como um sacrifício entregou sua vida por nós sujos pecadores perdidos E ó Pai, o que é mais bonito da tua história, da história da tua salvação Dessa história que o Senhor está escrevendo e colocou a gente nesse meio É que o Senhor aceitou o sacrifício de Jesus em nosso lugar E ele ressuscitou ao terceiro dia glorioso Como as primícias daqueles que também creram nele, creem nele, crerão nele E ele é a nossa garantia da nossa salvação eterna Nossos corpos glorificados Que nós também ressuscitaremos E que nós teremos a vida eterna de forma completa Conforme o teu grande, maravilhoso plano Então nós te louvamos nesta manhã Queremos adorar o Senhor Queremos exaltar o Senhor Queremos agradecer o teu grande, 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 infinito nome Pois oramos em nome de Jesus Amém E dessa tarde, vamos agora adorar o Senhor Trabalho da cantata da Páscoa Amém 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 Eterno Deus, verdadeiro e fiel, Eterno Deus. Amém. Hoje o monte se apalar, E o mundo se agitar, Mas já vai mudar, O meu Deus, Eterno Deus, Ai ó Senhor, Tu hoje és, E sempre há de ser, Em Ti eu sei, Confiarei, Verdadeiro e fiel, Eterno Deus. Verdadeiro e fiel, Eterno Deus. O tempo passa, Deus para os corações, Assim é o seu amor, sem fim. Amém. 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 caçula de cinco filhos, eu me chamo Rubens e eu sempre ouvi dizer que ter muitos filhos mantém o coração jovem, longe de envelhecer, de fato, provavelmente deve ser verdade, apesar de ser difícil mantê-lo assim em alguns dias, é difícil acreditar que eu era tão jovem quanto a minha filha é hoje, quando conheci a Rubens, ele era meu vizinho, nós corríamos junto pelos campos e as nossas famílias iam a mesma sinagoga, não é somente a história dele que quero contar, mas também a minha história, talvez eu não consiga desde o início contar como tudo aconteceu, mas uma coisa posso lhes afirmar, o quanto a minha vida mudou e continua mudando, Jesus amava brincar, correr, pescar, mas ultimamente, ele vinha mostrando sinais bem diferentes das outras crianças como eu, por exemplo, havia uma época em que nós íamos em caravana para Jerusalém, para participar da festa da Páscoa e ele quase nos matou de susto, quando pensamos que ele havia se perdido, só que ele nunca se perdeu, quando seus pais o encontraram, ele estava sentado no pátio do templo com os professores, ele dizia que tinha de estar lá, depois disso, os meus pais não me deixaram mais brincar com ele, eles diziam que não era civil, os anos se passaram, nossas vidas tomaram rumos diferentes, eu casei, formei uma família, e continuavam a ouvir rumores acerca de Jesus, nesses dias, fiz uma viagem a Cafarnaúma, para saber se suas histórias eram realmente verdadeiras, eu não pude acreditar, quando vi aquela multidão ao redor da casa, só para poder chegar perto dele, eles diziam que Jesus curou um homem paralítico, um homem que vivia numa cova, que seus amigos fizeram um chão para ele, eu não conseguia ver com os meus próprios olhos, então resolvi segui-lo até Nair, naquela cidade eu vi o milagre, vi a compaixão nos seus olhos, quando ele viu a mãe do paralítico chorando, suas primeiras palavras foram, não chore-se, então, ele tocou no ombro de um daqueles homens que carregavam o paralítico na maca, e simplesmente disse filho, eu te ordeno, levanta-se, eu não podia acreditar naquilo que eu acabava de ver, vim de ver o que Deus faz Vim de ver o que Deus faz, buscando o que é capaz, Vim de ver o que Deus faz, com prazer, com prazer, com prazer ao povo do país, com prazer, com prazer ao povo do país, Vim de ver o que Deus faz, com prazer ao povo do país, com prazer ao povo do país, com prazer ao povo do país, Vim de ver o que Deus faz, com prazer ao povo do país, com prazer, com prazer ao povo do país, Vim de ver o que Deus faz, com prazer ao povo do país, com prazer ao povo do país, com prazer ao povo do país, Vim de ver o que Deus faz, com prazer ao povo do país, 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 com prazer, com prazer ao povo do país, Com prazer, com prazer, com prazer ao povo do Pai Com prazer, com prazer, com prazer ao povo do Pai Com prazer ao povo do Pai Com prazer ao povo do Pai Ao Senhor Com prazer ao Senhor Eu sei o que eu vi Mas o que isso significa? Isso só pode significar que ele escutou as nossas orações Ele veio para ajudar o seu povo Será que é ele? Oi, eu sou o Ricardo Eu cresci aqui nessa cidade Sempre achei que fui um lugar muito bem legal Não tínhamos muito hábito de ir à igreja E é claro, sempre esperei conseguir tudo o que quis Até que consegui, em parte Sempre me ensinaram que a coisa mais importante do mundo Era estar pronto para a vida Desde então, dei muito duro para chegar ao que estou Posso me lembrar do quanto eu voltei no ginásio, na faculdade Lembro-me que depois da pós-graduação Eu achava que devesse me sentir um tanto... Realizado Mas não me senti desse jeito Era apenas o mesmo garoto Porém pronto para casar Ter filhos Trabalhar E esperar a morte Mas não foi bem assim Meu sogro me ajudou a comprar um apartamento Em um condomínio fechado, de alto luxo E eu cresci mais um degrau no meu status Depois que o meu filho nasceu Pensei que dessa vez eu e Ana daríamos certo Mas isso também não aconteceu Isso só veio adiar nossos problemas Pois só conseguimos brigar, brigar e brigar Eu nem sequer acredito que cheguei onde estou hoje Mas... Será que... Será que... É somente isso? Acho que deve haver mais do que isso É somente nós ... Perguntas em meu coração As quais não consegui achar respostas Eu sinto o dia de javar Sabendo que não consigo erguer Deve existir algum dia Para isso acontecer Para onde sigo Mas não sei que existir algum Muitas vezes sonhei em mim Se eu não for, irmão Eu não consegui Como muitas vezes eu falhei E agora só tenho em mim temor Preciso achar respostas Não sei pra onde ir Uma coisa especial Preciso descobrir A especulação Começou a correr por todas as cidades Os líderes da sinagoga Tentavam alfinetar Jesus Para saber quem ele realmente era E o que ele ensinava Porém Jesus não tinha tempo Para esse tipo de pessoas A não ser Para chamá-lo de raça de víboras Sepulcros caiados E guias cegos Ele gastou a maior parte Do seu tempo Com pessoas que viviam À margem da sociedade Mas Jesus Nunca disse O que os seus seguidores Queriam que ele dissesse Alguns Diziam que ele era Elias Ou um dos nossos profetas Visitando-nos Então Me lembrei de alguns textos Das sagradas escrituras E das palavras dos profetas Moisés Moisés disse Eu Moisés Acabar a palavra do Senhor O Senhor teu Deus Erguerá um profeta No meio de teus irmãos Ouçam tudo o que ele disser Todo aquele que não o ouvi Será destruído Lembrei-me ainda de Isaías Eis Que assentei uma pedra ancião Uma pedra angular Pedra preciosa Ela virá A raiz de Jessé Um cajado Sairá E florescerá De suas raízes E o Espírito do Senhor Repousará Sobre ele Zacarias Falou ainda Regozijai Ó filha de Sião Cantai Ó filha de Jerusalém O Senhor teu Deus Trará boas novas Através de mim Os seus servos Zacarias Porque um rei Sergueirá No meio de vós Todas essas palavras Ditas pelos profetas Apontavam para Jesus E todas essas palavras Eram ditas por aquele Quem chamávamos de O Batizador O seu nome era João A voz que camava no deserto Eram ditas por aquele A voz que vem do deserto Diz Já vem o Senhor Já vem o Senhor A voz que vem do deserto Diz Prepare o caminho de Deus Prepare o caminho de Deus Prepare o caminho de Deus A voz que vem do deserto Diz Prepare o caminho de Deus A voz que vem do deserto Diz Já vem o Senhor Já vem o Senhor A voz que vem do deserto Diz Prepare o caminho de Deus 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 A voz que vem do deserto Diz Prepare o caminho de Deus Prepare o caminho de Deus Prepare o caminho de Deus A voz que vem do deserto diz, já vem o Senhor, já vem o Senhor. A voz que vem do deserto diz, prepare o caminho de Deus. Prepare o caminho de Deus, prepare o caminho de Deus. A voz que vem do deserto diz, prepare o caminho de Deus. Todo vale será erguido, todo monte se afanará, caminhos difíceis tranquilos serão. Prepare o caminho de Deus. A voz que vem do deserto diz, já vem o Senhor, já vem o Senhor. A voz que vem do deserto diz, prepare o caminho de Deus. Prepare o caminho de Deus, prepare o caminho de Deus. A voz que vem do deserto diz, prepare o caminho de Deus. A voz que vem do deserto diz, já vem o Senhor, já vem o Senhor. A voz que vem do deserto diz, prepare o caminho de Deus. A voz que vem do deserto diz, já vem o Senhor, já vem o Senhor. O Senhor, já vem o Senhor, já vem o Senhor, já vem o Senhor. Todas as palavras do batizador, nos faz esperar pelo Messias. Mas será que Jesus era o Messias? Tenho ouvido falar a seu respeito em Bethsaida, Canaã e por todos os vilarejos. E sempre quando posso, tento ir vê-lo, eu ouvi dizer, que ele curou um cego. E alimentou milhares de pessoas com apenas uma cesta de pães e peixes. Enfim, coisas maravilhosas. Mas como pode ser? Ele era apenas o filho de Maria e José? Tem que haver uma resposta. Eu preciso procurar. Tem que haver alguma explicação. Outro dia, eu fiz um desses testes vocacionais. O resultado? O resultado vem a confirmar que eu tenho feito meu trabalho muito bem. Mas para mim aquilo não era uma boa notícia. Eu queria um resultado no qual eu tivesse que mudar de vida. Mudar radicalmente a direção. Eu tenho um desses colegas de trabalho que vocês devem conhecer. Ele lutou, se sacrificou, até mais do que eu. Mas parece que nada o leva a qualquer tipo de loucura. Então, um dia eu perguntei, qual era a razão de sua vida? E ele me respondeu, o meu Deus. Ele me perguntou se eu já havia lido a Bíblia alguma vez. O fato é que eu achei interessante como ele se referiu a Deus. O meu Deus. Bem, naquele fim de semana era a minha vez de ficar com meu filho Júnior. Nós fizemos o nosso passeio habitual. A maior parte do tempo brincando, jogando videogame e pizza. Muitas pizzas. O Júnior realmente adora aquelas big refeições com big cheeseburgues. Que geralmente vem acompanhada de uma big indigestão. Mas eu notei que naquele dia foi diferente. O Júnior, ele ficou cantando uma musiquinha que ele aprendera. Era mais ou menos assim. Não, não, construa sua casa na areia. Na, 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 na beira do mar. A rocha é o lugar de construir. Vocês devem conhecer. Aonde você aprendeu isso, menino? Trate logo de esquecer. Disse eu. Ok, ok. Erradíssimo. Mas já estava me dando nos nervos. De qualquer forma, ele, ele falou que havia aprendido na famosa EBF. Sabe o que significa? Escola bíblica de férias. Isso é terrível. É a Bíblia outra vez. E agora mais perto de mim. Com meu filho. Eu levei o Júnior de volta para Ana e fui para casa. Eu sei que eu não tenho sido o melhor pai do mundo. E agora teria de esperar mais duas semanas para vê-lo. Eu fui deitar e fiquei imaginando o que tem sido o pior pensar. Minhas regras e fórmulas de vida. Meu trabalho duro. Casamento. Enfim. Todas essas coisas sem garantias nenhuma. Eu nem sequer acreditava mais em mim mesmo. Eu senti como... Como se minha vida fosse a vida do tolo. Que construiu a casa na areia. Como meu filho tão pequeno havia cantado. Completo vazio. Um desastre. Preciso encontrar uma resposta. Deve existir uma explicação. Já não sei para onde sigo. Eu estava disposto a procurar. Mas eu sei que existe algo bom. Acredite ou não. No dia seguinte, aquele meu colega que eu falei. Ele me deu uma bíblia de presente. Ele a colocou em cima da mesa na hora do almoço. Naquela mesma noite, quando cheguei em casa. Eu comecei a ler. E procurei aquela referência da casa na areia. Eu sabia que o Novo Testamento era a parte que falava da vida de Jesus. Então comecei por lá. E nessa noite, eu não conseguia mais parar de ler. Eu lia um capítulo. E mais outro. E mais outro. Eu comecei a ficar fascinado por Jesus. O modo como ele conseguia ver o interior das pessoas. Aquela mulher samaritana. O jovem rico que queria entrar no céu. Mas será que ele tem visto a minha vida? Será que ele pode ver através de mim? O que ele tem visto a minha vida? O mundo anda em trevas, precisa de luz. Cristo é o sol que na noite vem. A luz divinal, variando amanhã. E toda noite desfaz. O bom Jesus, o bom Jesus, é o verdadeiro que é pra mim. É o caminho pra me guiar. A vida ele é e nos libertará. É o caminho pra me guiar. Pra todos que sentem a fome de amor. Cristo é o pão que veio lá do céu. Nem dele provar, com amor singular. Nem sede jamais sentirá. O bom Jesus, o bom Jesus, é a verdade. Se é pra mim, é o caminho pra me guiar. A vida ele é e nos libertará. É o caminho pra me guiar. É o caminho pra me guiar. A vida ele é e nos libertará. A vida ele é e nos libertará. É o caminho pra me guiar. O bom Jesus, o bom Jesus, é o caminho pra me guiar. O bom Jesus, o bom Jesus, é a verdade pra mim. É o caminho pra me guiar. A vida ele é e nos libertará. O bom Jesus, o bom Jesus, é o caminho e vida pra mim. O caminho está no meu Jesus. O bom Jesus, o bom Jesus, é o caminho pra me guiar. Houve um dia que eu conheci a verdade. Esse dia mudou a minha vida para sempre. Eu estava na sinagoga quando trouxeram um homem que há anos vivia nos portões. Um pode, sendo cego, e agora pode ver. O homem de quem lhes falei fez lodo com sua saliva, passou em meus olhos e me mandou lavá-los no tanque de Siloé. Apenas finge que ele me mandou. Esse homem não pode ser de Deus. Isso que você disse que ele fez foi no sábado? Isso faz dele um pecador. Mas como? Como um pecador pode fazer tamanho um milagre como esse? Você disse que ele abriu seus olhos. Conte-nos mais. Afinal, foram seus olhos que ele abriu. Para mim, ele é um profeta. Não creio que esse homem seja um cego de nascença. Coisas desse tipo não acontecem. A glória do milagre deve ser dada a Deus. E esse homem, o qual vocês chamam de profeta, na verdade é um pecador. Sabemos disso. Se é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora posso ver. Me diga. Me diga. Me diga exatamente o que ele fez para abrir os seus olhos. Eu já lhes contei inúmeras vezes. Por que, mesmo assim, vocês não me ouvem? Por que se prendem tanto a detalhes? Porventura querem se tornar um de seus discípulos? Discípulos! Você é o discípulo daquele homem? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falava com Moisés. E esse Jesus? De onde esse Jesus veio? Mas que coisa interessante. Aqui está um homem que me curou de uma cegueira. E vocês ainda não perceberam de onde ele vem? Não percebem que se esse homem fosse um pecador, Deus não o ouviria? Vocês já viram alguém nascer cego e ter seus olhos curados? Você é o impostor! É claro que não. Pois eu lhes digo uma coisa. Se esse homem não viesse da parte de Deus, não seria capaz de fazer nada disso. Como pode vir aqui discutir conosco? Como se atreve? Saia daqui! E nunca mais volte a esse lugar! Naquele dia, eu segui o mendigo cego. Queria que de alguma maneira ele soubesse que acreditei na sua história. Vi Jesus conversando com ele. E o vi também se ajoelhar diante de Jesus. Fiquei olhando fixamente até encontrar os olhos de Jesus e ouvi-lo dizer. Eu vim a este mundo para que os que não veem, vejam. E aqueles que podem ver, vejam quão cegos são. Naquele momento eu percebi que ele estava falando isso para mim. Eu era cego. Mais cego do que aquele mendigo foi a sua vida inteira. E eu precisava ser curado. A Cego do que aquele mendigo foi a sua vida inteira. E eu nunca mais dava se a sua vida inteira. E a Cego do que aquele madrugamento foi a sua vida inteira. Então, Mas, em seguida, eu posso descobrir que a sua vida inteira não saía em... Eu não dormia. Mas, em seguida, euhyun, eu tenho a sua vida inteira na sua vida. Mas eu estão sempre que a sua vida inteira. E todos nós se a vida não deixam. Qual a sua vida inteira sensória, em que a sua vida inteira, Para um pobre e triste ser Cego andei e tão sozinho Seu rosto agora posso ver És fiel, Deus verdadeiro Ó Jesus, Tu és a luz do mundo inteiro Enviado pra salvar-te Minha fé eu ponho em Ti Minha fé eu ponho em Ti És o Filho, um Deus verdadeiro És fiel, Deus verdadeiro Ó Jesus, Tu és a luz do mundo inteiro Enviado pra salvar-me Minha fé eu ponho em Ti Minha fé eu ponho em Ti És o Filho do bom Deus O verdadeiro És o Filho do bom Deus O verdadeiro 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 Se é verdade que este livro É exatamente o que Deus tem para me dizer Então Então significa que existe resposta Para todas as minhas perguntas Isso é mais precioso do que tudo Que eu busquei Do que tudo que eu podia imaginar Desde os tempos de Samuel Os profetas nos avisaram sobre esses dias Eles estavam preparando o caminho para o Messias Por toda a minha vida Ouvi meu pai ler as palavras das sagradas escrituras do tempo Agora Tudo isso tinha sentido para mim Era como se os escritores Estivessem pintando um quadro desses dias Isso fora anos atrás E eu estava vendo as profecias se cumprirem Mas tu Belém é frata De ti sairá aquele Que terá o governo de Israel Sobre os seus ombros O qual se criou Desde os tempos mais antigos Eu sabia que Jesus nasceu em Belém Aquelas palavras Que queimavam em meu coração Começavam a revelar Quem ele realmente era Enquanto estava na estrada Indo para Jerusalém Vendo Jesus entrar na cidade Sobre um jumentinho Essas palavras ecoavam em minha mente Cantai filhas de Jerusalém Vejam Seu rei virá sobre vós Cheio de retidão Graça Trazendo salvação Amor Andando sobre um simples jumento Ah Quanto o povo o amou naquele dia Eles cantavam E colocavam ramos de palmeiras Para ele passar Mas logo Os líderes religiosos Usaram de sua influência Para silenciá-lo Eles o acusaram Disseram Que ele estava blasfemando O acusaram de blasfemar Ele foi o mais rejeitado E desprezado dos homens Homem de dores E que sabe o que é padecer Eles o acusaram De ser mentiroso E blasfemador Gritavam coisas terríveis Para ele Rindo E zombando dele Enquanto ele carregava Sua cruz naquela estrada Me lembro Que os escárnios Que faziam Cobriam os meus ouvidos Eu não consegui Conter as minhas lágrimas Pois nada do que diziam Era verdade Ele não abriu a sua boca Não disse sequer Uma palavra Eles chutaram Bateram Cuspiram nele Como se fosse Como se fosse O pior prisioneiro Já existente Ele mal conseguia Andar e enxergar Pois caia muito sangue Sobre os seus olhos Mas mesmo assim Ele não se defendeu Não disse sequer Uma palavra Para silenciá-los Ele foi oprimido Afligido Mas não ergueu A sua voz Como um cordeiro Foi levada Ao matadouro E aí O постоянdo A sua quantidade A CIDADE NO BRASIL 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 Pra morrer A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo isso é muito novo para mim, Jesus. Eu nem sei que a senhora é a direita. Acho que, no percurso de minha vida, eu acabo me perdendo um pouco, mas reconheço que sou um pecador e sei que não tenho feito o bom trabalho de minha vida e quero só te dizer que eu reconheço que tu és quem disseste que és. Obrigado, Senhor, por morrer por mim naquela cruz. Te peço agora que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador, começando a partir de hoje. Por que razão o meu Criador se importou por mim? Sua voz de poder criou a terra, céu e mar. E ao meu coração sempre Deus em falar. Foi seu amor, foi seu amor, foi seu amor, que fez meu ser livrar. Foi seu amor, foi seu amor. Por que morrer em meu lugar? Foi seu amor, foi seu amor. Para mim, Jesus. Nas negras noites de solidão, Cristo a solução. É esperança de todos nós e nos dá perdão Pra todo coração quebrado à procura de alguém Bem suave, Jesus, fala assim, pende a mim Foi seu amor, foi seu amor Que fez meu ser livrar Foi seu amor, foi seu amor Por que morrer em meu lugar? Foi seu amor, foi seu amor Que fez meu ser livrar Foi seu amor, foi seu amor Por que morrer em meu lugar? Foi seu amor Foi seu amor Então foi isso? Acabou? Ele morreu? Não pode ser Eu me encontrava vagando no meio da multidão naquela tarde Era um dia antes do sábado O dia da preparação E as pessoas estavam correndo pelas ruas E eu Eu estava me sentindo completamente só No dia após o sábado Eu encontrei o lugar onde os seguidores de Jesus se reuniam Naquele local Naquele local Eles podiam chorar sua morte Eu estava arrasado Eu estava arrasado Eu tinha crido em Jesus O Cristo E agora ele se foi Aquele dia Aquele dia Era uma manhã linda e quieta Quando sutilmente Três mulheres entraram naquele local Elas estiveram no túmulo de Jesus Elas disseram Que não havia mais corpo Que o túmulo estava vazio Elas nos contaram a verdade tremendo Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou De coração cedinho Vamos A luz do sol raiando Para com tristeza ver Nosso amigo que morreu Que a pedra vai mover Nosso amigo queremos ver Quem virá pra nos ajudar Ficaremos a chorar Por que procuramos o Salvador? O meu Senhor vivo está Tal qual falou Por que procuramos o Salvador? O meu Senhor vivo está Tal qual falou Por que procuramos o Salvador? O meu Senhor vivo está Tal qual falou Por que procuramos o Salvador? O meu Senhor vivo está Tal qual falou Por que procuramos o Salvador? E disse utilize Jesus no Senhor Por que procuramos o inferno? A nossa vai念 O meu Senhor ire ! Ou o Senhor vai continuar Louvemos, Louvemos, Jesus ressuscitou Desceu a morte e sempre viverá Louvemos, Louvemos, Jesus ressuscitou Louvemos, 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 Jesus ressuscitou O Pai enviou Jesus para pregar as boas novas Proclamar liberdade aos prisioneiros e dar luz aos cegos Quando Jesus se ofereceu em sacrifício vivo pelos nossos pecados Ele transformou o problema chamado pecado em boas novas E não somente para nós, mas para o mundo inteiro Ele é o pão da vida Todo aquele que vier a Ele não sentirá fome E todo aquele que o seguir não sentirá sede Jesus Cristo nos resgatou deste mundo tenebroso em que vivemos Oferecendo-nos a si mesmo como sacrifício vivo Ele é a luz do mundo Todo aquele que o seguir não andará em trevas Mas terá a luz da vida Apenas um Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, homem Ele se ofereceu por todos aqueles que estão cativos do pecado Para libertá-los Ele é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por Ele Porque Deus amou ao mundo de tal maneira Que deu ao Seu Filho um ingênuo Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Você, como eu Talvez ache que tem todas as respostas Talvez você ache que é autossuficiente Que é bom demais para precisar de Jesus Quem nunca roubou Quem nunca matou Que você, como eu Precisa conhecer Jesus Cristo como Ele realmente é Quem sabe Aconteceu isso aqui hoje Ou você já vem pensando nisso há algum tempo Ou sua vida é como a minha Enganos e perca de tempo Sofrimento e consequência de más decisões Agora É a sua hora de escolher o caminho A verdade e a vida Creia no Messias Agora É a hora de escolher o único que é fiel E verdadeiro É fiel Deus Verdadeiro Ó Jesus Tu és a luz Do mundo inteiro Enviado Pra salvar-me Minha fé Minha fé Eu ponho em ti Minha fé Eu ponho em ti És o filho do bom Deus O verdadeiro Éis o filho do bom Deus O verdadeiro Verdadeiro Minha fé 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 Vivo Ele está, Vivo Ele está, o Senhor já ressuscitou, Aleluia! Sobre a morte triunfou, o Senhor já ressuscitou, Aleluia! Sobre a morte triunfou, Aleluia! Aleluia! Eu sei que meu Senhor já ressuscitou, Aleluia! Aleluia! Eu sei que meu Senhor já ressuscitou, Aleluia! 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 Aleluia Deus temeu, Satanás vencido sempre está, Jesus ao fim venceu. Viva Ele está, Viva Ele está, Cristo vivo está, Viva Ele está, ao grande Rei as glórias dão, só vitórias alcançou, aleluia, Cristo vivo está. Aleluia, Cristo vivo está. Quando o fim chegar, seremos transformados, ao soarem as trompetas, sim, os mortos viverão. A direita do Deus vivo, Cristo estará, e a voz que o fez ressuscitar. Viva Ele está, Viva Ele está, Cristo vivo está. Viva Ele está, Viva Ele está, ao grande Rei as glórias dão, só vitórias alcançou, aleluia, Cristo vivo está. Aleluia, Cristo vivo está. Aleluia, meu Rei, o Senhor já ressuscitou, aleluia. Aleluia, eu sei que meu Senhor já ressuscitou, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor é vivo. Amém. 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 café ainda, mas o melhor ainda está por vir, não é verdade? O que é? Não é o café da manhã não gente. Daqui a pouco nós vamos ter nosso café ágape, depois vamos ter o batismo, irmãos vão aqui testemunhar da sua fé, nessa ordenança do batismo e depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É uma manhã de bênçãos, uma manhã de grande alegria. Vamos agradecer pelo nosso café da manhã, vamos ter o nosso café ágape, depois voltamos para os batismos e para a celebração da ceia. Pai querido, te damos graças, Jesus ressuscitou, aleluia. Ele é a nossa rocha, a nossa firmeza, a nossa esperança, está vivo, presente e agora intercede por nós e do céu voltará para buscar o seu povo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Agradecemos pelo pão da vida que é Jesus a nossa salvação e agradecemos pelo pão da tua provisão do nosso dia a dia. Agradecemos pelo nosso café da manhã e abençoa logo mais, ó Pai, esses irmãos e nós todos que vamos participar dessa ordenança de que o Senhor disse que aquele que cresce fosse batizado, testemunhasse da sua fé corajosamente, testemunhasse diante de Deus e dos homens e ó Deus e prepara o nosso coração também para celebrarmos a ceia da comunhão contigo, a ceia da comunhão dos irmãos e irmãos, a ceia da nossa esperança. Te louvamos por tudo isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter nosso café da manhã e daqui a pouco voltaremos para o nosso tempo. Amém. 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 Jesus, a verdade é que a família encontra a paz no mundo, a esperança viva e certa, no século presente e no futuro. Tempos difíceis, de lares desfeitos, de guerras e inseguranças, valores perdidos e tortos conceitos. Será que ainda há esperança? Família sofrendo ataques de um mundo, insiste em deixar Deus de lado. Perdidos nas trevas, sem morte e sem rumo, perdendo o fruto de seus pecados. Mas Deus se reverá com tal compaixão, em Sua palavra nos dá direção. Torre forte ao nome de Jesus, meu Senhor. Senhor, quero ter a paz que excede todo entendimento. Colocar minha casa sobre firme fundamento. Se quero proteger minha família, o Senhor é o meu lugar. Cristo é a rocha onde o laço se faz seguro. É Jesus, a verdade onde a família encontra a paz no mundo. E a esperança viva e certa, no século presente e no futuro. Quero ter a paz que excede todo entendimento. Colocar minha casa sobre o firme fundamento. Se quero proteger minha família, o Senhor é o meu lugar. Cristo é a rocha onde o laço se faz seguro. O Senhor é o meu lugar. Hoje o dia está ensolarado. Obrigado. Amém. 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 Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos. Valores perdidos e tortos conceitos, será que ainda há esperança? Famílias sofrendo ataques de mundo, insistem em deixar Deus de lado. Perdido nas trevas, sem norte e sem rumo, olhando o fruto de seus pecados. Mas Deus se revela com tal compaixão, que sua palavra nos dá direção. Torre forte o nome de Jesus, meu Senhor. Amém. 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 Te louvamos, ó Senhor Pelo Teu imenso amor Manifesta o Teu perdão e poder E assim vamos Te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus Reza a nossa estrela da manhã Poder o santo que nos trouxe a paz Em Tuas mãos está tudo vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é Tua palavra Que não pode mentir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo Teu imenso amor Teu perdão e poder E assim vamos Te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus Te louvamos, ó Senhor Pelo Teu imenso amor Pelo Teu imenso amor Manifesta o Teu perdão e poder E assim vamos Te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus E assim vamos Te adorar para sempre 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 Se quero proteger minha família, o Senhor é o meu lugar. Cristo é a rocha onde o nosso pai segura. Cristo é Jesus, a verdade é que a família encontra a paz no mundo. Esperança viva e certa, no século presente e no futuro. Tempos difíceis, de lares em rumo, perdendo o fruto de seus pecados. Mas Deus se revela com tal compaixão, em sua palavra nos dá direção. Torre forte ao nome de Jesus, meu Senhor. Quero ter a paz que excede todo entendimento. Se quero proteger minha família, o Senhor é o meu lugar. Cristo é a rocha onde o laço e paz segura. É Jesus, a verdade é que a família encontra a paz no mundo. Esperança viva e certa, no século presente e no futuro. Quero ter a paz que excede todo entendimento. Se quero proteger minha família, o Senhor é o meu lugar. Se quero proteger minha família, o Senhor é o meu lugar. É Jesus, a verdade é que a família encontra a paz no mundo. Esperança viva e certa, no século presente e no futuro. Hoje o dia está ensolarado. O Senhor é o meu lugar. Essa nossa estrela amanhã. O poder de santo que nos trouxe a paz. Ou em tuas mãos está tudo em ser Resposta a todo aquele que clama A verdade é tua palavra que não pode mentir Por isso estamos aqui És a nossa estrela da manhã Poder o santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está tudo em ser Resposta a todo aquele que clama A verdade é tua palavra que não pode mentir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Manifesta o teu perdão e poder E assim vamos te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus És a nossa estrela da manhã Poder o santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está tudo em ser Resposta a todo aquele que clama A verdade é tua palavra que não pode mentir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Pelo teu imenso amor Manifesta o teu perdão e poder E ao meu pai Com medo de tu Pois sendo homem Ajuda-me a manter o mundo Me entrego o Senhor A tua vontade Como filho estou aqui Se não passares de mim Esse cálice E que é o teu querer Para mim Sentindo-me triste Orei ao meu pai Orei ao meu pai no jardim Com medo de tudo Que estaria a vir sobre mim Pois sendo homem E poderá perdoar os pecados do mundo O meu pai no jardim O meu pai no jardim O meu pai no jardim E que é o teu querer E que é o teu coração E que é o teu coração E que é o teu coração Senhor A tua vontade Como filho estou aqui Se não passares de mim Esse cálice Sei que é o teu querer Para mim Para mim Queijo Para mim Toiro Se não Member Para mim Então Se não Para mim Agora Para que Sua glória venha esplandecer Que assim seja, que assim seja Senhor, amém Que assim seja, que assim seja Senhor, amém Que assim seja, que assim seja Senhor, amém 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 Música 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 Irmãos, bom dia. Nós vamos dar prosseguimento à nossa programação de Páscoa. Nós vamos começar o nosso culto de batismo e de ceia. Então convido os irmãos a se colocarem em seus lugares para nós começarmos. Música 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 Nós vamos nos colocar em nossos lugares e vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir a sua bênção para a continuidade da nossa programação. Música 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 a tua morte, mas também a tua ressurreição, sabendo que o Senhor está vivo e em breve voltará para levar o teu povo nós te pedimos a tua bênção Senhor para o culto que nós vamos agora levar ao Senhor nós precisamos Senhor da tua ajuda para fazer todas as coisas aqui precisamos do teu auxílio para que nós consigamos levar a ti um louvor agradável e edificante também para a tua igreja nós pedimos a tua direção e nós agradecemos todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, amém irmãos, nós vamos começar nessa manhã cantando sobre a alegria da nossa salvação no Senhor Jesus Cristo nós já vimos na cantata pela manhã, foi muito bela graças a Deus, vai ser repetida à noite nós vimos todo o processo que Jesus passou o sofrimento e também a sua ressurreição e nós podemos cantar hoje sobre a segurança da nossa salvação porque ele pagou o preço então nós vamos começar esse esse culto cantando sobre a nossa segurança eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé para nós cantarmos o hino segurança e nós vamos Juntos. Juntos. Ele sempre a gente louvou, ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma. Mais uma vez. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Podem sentar, irmãos. Nós temos esse grande privilégio, nesta manhã de domingo, estamos celebrando a ressurreição de Jesus. E também os que fossem sendo batizados, entrando na comunhão da igreja, também celebrassem juntos a ceia do Senhor. E nós temos hoje o privilégio de termos os nossos cinco irmãos, que vão hoje testemunhar da sua fé através do batismo. Em Marcos 16, versículo 14, Jesus disse, a Bíblia diz, Finalmente Jesus apareceu aos onze, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por eles não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. A ordem era que os discípulos, então, se espalhassem pelo mundo, pregassem o evangelho, aqueles que crescem na mensagem salvadora de que Cristo veio e morreu pelos pecados do homem, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, aquele que recebesse essa mensagem fosse, então, batizado, testemunhasse a sua fé no batismo. Jesus deixou bem claro, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê é que será condenado. O batismo não é uma exigência para a salvação. O homem precisa apenas crer, mas o batismo é uma exigência da fé, porque aquele que crê, aquele que realmente confia, quer obedecer ao Senhor. E aqui nós temos esses nossos irmãos, né? Temos quatro irmãs e um irmão, então, que vão hoje testemunhar da sua fé em Cristo. E eu quero chamar também, quero apresentá-los, e também anunciar os seus discipuladores, se puderem vir aqui à frente, fiquem aqui para nós orarmos também, agradecendo por suas vidas. A Júlia foi discipulada pela Carmen e pela Slene, se puderem vir. Quem mais, Júlia? Eu falei, lhe discipulou aqui na igreja. Solto mesmo? Acho que eu vou chamar quase a igreja toda aqui. Estou brincando, Júlia. Ok. A Dâmaris, vem para cá, Dâmaris. O pastor André e a Luciana são responsáveis. A Bia também, pode vir, Bia. São filhas do pastor André. E é da Luciana. Cadê a Luciana? A Luciana pode andar já, Luciana. A Cris, não é Cristina, é Cris Vânia, foi discipulada pela... Ah, Laís veio, veio lá do interior. E o William foi discipulado por quem? Nada mais, nada menos. Show de bola. Pelo Eulário. O papai Eulário. Muito em breve. Para que a igreja tenha essa responsabilidade de fazer o batismo, de autorizar o batismo, nós percebemos que essas pessoas tenham testemunho de sua fé em Cristo. Que realmente, na sua vida, tenham sinais, demonstrações de terem crido em Jesus. E o nosso irmão, os discipuladores, é que deu esse testemunho para a igreja. A Carmen e a Islene, o Eulário, a Luciana e o pastor André e a Laís, que acompanharam durante vários meses, é que dão testemunho para a igreja, é que testificam para a igreja que esses irmãos realmente tenham um testemunho, viram o seu compromisso e que recomendam que eles não só apenas sejam batizados, mas que hoje eles se tornem membros da nossa igreja. Eu peço que a igreja, concordando, fique em pé para nós orarmos, agradecemos pelos irmãos que serão batizados e pelos irmãos que discipularam também esses irmãos. A Carmen, a Islene, o Eulário, a irmã Luciana e o pastor André e a Laís, nós damos os parabéns, porque eles levaram a sério esse compromisso. Jesus disse que nós devemos discipular as pessoas, prepará-las para a sua vida cristã. E eles obedeceram isso, eles confiaram e creram nessa ordem de Jesus. Então nós damos parabéns a esses irmãos que levaram esse compromisso e graças ao trabalho deles é que esses irmãos estão hoje aqui e vão testemunhar da sua fé em Cristo. Antes de nós orarmos, mais uma vez gostaria de explicar aos irmãos. O batismo também é uma identificação nossa com Cristo. É por isso que quando nós vamos batizar as pessoas, nós mergulhamos completamente na água, representando a morte com Cristo. E quando nós tiramos essa pessoa da água, representa a nova vida, a ressurreição dela. Isso já aconteceu espiritualmente. O batismo representa essa conversão, morte com Cristo e a ressurreição, uma nova vida com Cristo também. Por isso que nós insistimos na maneira bíblica, correta, que o Novo Testamento ensina, que o batismo deve ser por imersão, por afundar a pessoa na água, testemunhando da morte, do sepultamento, e a sua nova vida, a sua ressurreição. Pai querido, nós queremos te agradecer pela vida da Júlia, pela vida da Dâmaris, da Bia, pela vida da Cris, do William também, por esses irmãos também que fizeram o discipulado deles, pela igreja que se reúne nesse domingo, muitos desde cedinho estão aqui, e nesse momento se tornam co-participantes dessa ordenança, que é o testemunho da fé desses irmãos. Nós oramos, ó Pai, agradecidos ao Senhor por essas vidas, e pedimos que possam crescer, frutificar, e servir muito, muito ao Senhor. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados, os outros irmãos podem voltar. Amém. Nossa irmã Júlia, é uma grande alegria, Júlia, ver esse momento na sua vida, ser como criança, menina, e agora uma moça, e testemunhando a sua fé em Jesus Cristo. Agora, antes de batizar você, nós vamos ouvir um cântico, certo? Como é que diz o pastor André? Ó que belos hinos cantam lá nos céus. Ó que belos hinos cantam lá nos céus, pois do mundo o filho mal voltou. Verde no caminho, bom Pai abraçar, esse filho que ele tanto amou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro, dando glória a Deus. Por mais um remido, entrar no céu. Você fez a sua decisão com Cristo, declare agora, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Júlia, conforme a tua declaração de fé, com o ministro do Evangelho, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Damaris, está preparada para testemunhar a sua fé do batismo? Você sabia, Damaris, sabe quantos anos seu pai está aqui na nossa igreja? Quantos anos, pastor? Está com mais de quatro. Mais de quatro anos. Faz quatro anos que eu peço essa música a ele. Quatro anos, longos anos, quatro anos esperando. Até que enfim, por causa da filha dele, ele resolveu cantar hoje. Vamos louvar o Senhor. Ó, que belos hinos cantam lá nos céus, é que já se reconciliou. Alma revoltosa que submissa a Deus, convertido o mundo abandonou. Glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as arpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. E eu, como início do Evangelho, autorizado por essa igreja, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bia, você sabe quanto tempo seu pai trabalha aqui nessa igreja? Mais de quatro. Sabe quantos anos eu espero que ele cante essa música? Quatro anos. Vamos louvar o Senhor, pastor? Ó arrependidos, hoje festejai Como os anjos fazem com fervor E de pressurosos vós e anunciai Esse resgatou um pecador Glória, glória, os anjos cantam lá Glória, glória, as arpas tocam já É o santo coro dando glória a Deus Por mais um remido entrar no céu Bia, nós estamos na presença de Deus Estamos na presença dos santos anjos Também que assistem Os momentos de adoração ao Senhor Estamos na presença da igreja Irmãos em Cristo Estamos também de convidados, de pessoas E Bia, esse é o momento Que diante de todo esse público Você vai declarar Na sua fé em Jesus Queria que você dissesse Com força que você pudesse Com alegria da sua convicção Jesus é o Senhor da minha vida Jesus é o Senhor da minha vida Então Bia, conforme a tua declaração de fé Eu como ministro do evangelho Autorizado por essa igreja Eu te batizo Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Oh, que belos hinos Cantam lá nos céus Pois no mundo o Filho mal voltou Vede no caminho Oh, bom Pai abraçar Esse Filho que Ele tanto amou Glória, glória Os anjos cantam lá Glória, glória As arpas trocam já É o Santo Coro Dando glória a Deus Por mais um remido Entrar no céu Cris Declare diante de Deus Declare diante dos santos anjos Diante da igreja do Senhor Jesus Cristo Diante de toda e qualquer potestade Quem é o Senhor da sua vida? Jesus é o Senhor da minha vida Então Cris, conforme a tua declaração de fé Eu te batizo Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém William Nesse primeiro domingo de abril Você vai testemunhar da sua fé Em Cristo Jesus Eu vou lhe dizer uma coisa pra você hoje Que é uma brincadeira Certo? Mas precisou o raio vir aqui Para o pastor O mande ele tocar essa música pra mim Mas vou chamar o raio aqui Pastor André Vamos louvar ao Senhor Que belos hinos Nós cantam lá dos céus Porque mais um remido Está testemunhando a sua fé em Cristo Vai lá, pastor Ó que belos hinos Cantam lá nos céus É que já se reconciliou A alma revoltosa Que supriça a Deus Convertido o mundo abandonou Glória, glória E os anjos cantam lá Glória, glória As arpas tocam já É o santo coro Dando glória a Deus Por mais um remido Entra no céu William O batismo é um momento Muito importante A nossa vida cristã Perante o Senhor Deus Perante toda a potestade angelical Perante a igreja do Senhor Jesus Cristo Nós declaramos a nossa fé em Cristo Batismo Batismo Representa a morte Batismo Representa a vida Batismo É a nossa identificação com Jesus Cristo Então William Declara Diante de Deus Diante de todos os presentes Jesus é o Senhor da minha vida Jesus é o Senhor da minha vida Então William Conforme a tua declaração de fé Eu como ministro do evangelho Autorizado por essa igreja Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Seu nosso Deus Pai querido Nós te damos graças Ao Pai Por esse testemunho Da fé de nossos irmãos Que creram em Cristo Como Senhor e Salvador Das suas vidas E por terem crido Se submetem ao Senhorio de Jesus Hoje Através dessas águas Testificaram da sua fé Entraram também Oficialmente no corpo Desta igreja Agora Somos um corpo Também em Cristo Para servir ao Senhor Esperando a tua volta Continua abençoando este culto Pai Recebe daqui a pouco A nossa celebração Da nossa comunhão Através da ceia do Senhor Pois oramos Em nome de Jesus Amém A última estrofe Ó arrependidos Hoje festejai Como os anjos fazem com fervor E depressurosos Vós enunciai Que se resgatou um pecador Glória 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 Graças a Deus, né? Irmãos, é uma grande alegria poder ver irmãos seguindo no caminho do Senhor Jesus Cristo e se consolidando na fé. E imagine para um pai, né? Ver os seus filhos, a luta que foi de educar desde cedo nos caminhos do Senhor. E sei que é um trabalho árduo para os discipuladores, um trabalho árduo para os evangelistas, mas é um trabalho compensador. Nós vamos ver esses frutos na eternidade, né? Nós já vemos aqui a bênção que é, e vamos ver esses frutos para toda a eternidade. Um galardão sem preço. Então nós vamos cantar a santidade do nosso Deus, cantando o hino de número 9 do cantor cristão. Vamos declarar a sua santidade com alegria, cantando o hino número 9, Santo. A CIDADE NO BRASIL Santo, 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 Deus onipotente, Cedo de manhã, cantaremos teu louvor, Santo, 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 Deus, Jeová triuno, És um só Deus, o Excelso Criador. Santo, 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 todos os remitos, Juntos com os anjos, proclamam teu louvor, Antes de formar-se o firmamento e a terra, Eras e sempre és e has de ser Senhor. Terceira estrofe. Santo, 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 nós, os pecadores, Não podemos ver Tua glória sem temor, Tu somente és santo, não há nenhum outro, Puro e perfeito, Excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam teu nome com fervor, Santo, 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 justo e compassivo, És um só Deus, o Supremo Criador. Irmãos, declaramos a santidade do Senhor, E nós podemos declarar que amamos o Senhor, Porque Ele nos amou primeiro, Ele ouviu o nosso clamor, Quando nós estávamos desesperados, Percebemos a profundidade de nosso pecado, Então, nós vamos cantar agora o Salmo 116, Que fala justamente sobre isso, Que nós clamamos e o Senhor nos ouve, Ele é misericordioso, Ele escuta a nossa oração. Então, vamos cantar de coração. Então, vamos cantar agora o Salmo 116, Que nós vamos cantar agora o Salmo 116, Cantemos juntos. O Salmo 116, Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, E o meu clamor, O meu clamor, O meu clamor, Porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim, Que eu invocarei, Enquanto eu viver, Por dez da morte me cercaram, E angústias do inferno, De mim se apoderaram, E eu invoquei, Dizendo, Ó Senhor, Libra, Tu, Ó Senhor, Libra, Minha alma flora inalvação, Ó Senhor, Libra, Minha alma clara, Du-du-du-du-du-du Por dez da morte me cercaram E angústias do inferno de mim se apoderaram E eu invoquei dizendo Ó Senhor, livra minha alma 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 Quero convidar agora para a leitura, para a edificação, a irmã Ligy e o irmão Alexandre Boa noite É que eu estava tão ali, ó Senhor, livra minha alma Vamos pegar nossas informações Acho que isso é unânime pelo menos Um poderoso porquê Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo Salmo 23, 4 A palavrinha é aparentemente significante Porque nos mostra grandes coisas Quão valorosas são as palavras dentro da palavra do Senhor Davi canta esse salmo e expressa sua fé claramente nos versos do salmo 23 Ele teriam motivos Ele teriam motivos mais que suficientes Para naufragar de medo e pavor Pois estava cercado de inimigos Mas ele agarrou no Senhor Porque tu estás comigo Este porquê realça a excelsa pessoa de Deus Quando a pessoa do Senhor tem o espaço maior em sua vida E domina todas as áreas de sua existência Você sempre poderá usar esse vitorioso porquê Não nos faltam motivos para ficar apavorados Ter medo e aflição Mas, mesmo assim Ousemos expressar o porquê Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo Essa pequena palavrinha Também resolve a suprema questão da nossa fraqueza Você se queixa Não tenho forças Gostaria de servir melhor ao Senhor Mas, por toda parte, só encontro problemas Mas tenha confiança Pois o Senhor conhece a sua fraqueza O salmista testifica Estou angustiado Consumidos estão de tristeza os meus olhos E a minha alma Salmo 31, verso 9 Mas veja a promessa do Senhor Porque eu, o Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão direita E te digo Não temas Eu te ajudo Isaías 41, 13 Jesus é poderoso em sua vida Se você confiar nele Justamente porque você não pode resolver as situações Ele pode fazer tudo por você Porque Ele é fiel Vamos pegar as nossas Bíblias Para fazer a leitura sistemática Bom dia Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 11 Quem achar, por favor, fique de pé 1 Samuel, capítulo 11 Então subiu Naás a Monita E sitiou a Jabez de Leade E disseram todos os homens de Jabez a Naás Faz a aliança conosco e te serviremos Porém Naás a Monita lhes disse Com esta condição farei aliança convosco Que a todos vos arranque o olho direito E assim ponha esta afronta sobre todo Israel Então os anciãos de Jabez lhe disseram Deixa-nos por sete dias Para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel E não havendo ninguém que nos livre Então viremos a ti E vindo os mensageiros a Jibeá de Saul Falaram estas palavras aos ouvidos do povo Então todo o povo levantou a sua voz e chorou E eis que Saul vinha do campo Atrás dos bois E disse Saul Que tem o povo que chora E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabez Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul Ouvindo estas palavras E acendeu-se em grande maneira a sua ira E tomou uma junta de bois E cortou-os em pedaços E os enviou a todos os termos de Israel Pelas mãos dos mensageiros dizendo Qualquer que não seguir a Saul e a Samuel Assim se fará os seus bois Então caiu o temor do Senhor sobre o povo E saíram com um só homem E contou-os em Bezek E houve dos filhos de Israel trezentos mil E dos homens de Judá trinta mil Então disseram aos mensageiros que vieram Assim direis aos homens de Jabez de Leade Amanhã em aquecendo o sol Vos virá livramento Vindo pois os mensageiros e anunciando Aos homens de Jabez se alegraram E os homens de Jabez disseram aos Amonitas Amanhã sairemos a vós Então vos fareis conforme a tudo que parecer bem aos vossos olhos E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em três companhias E vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã E feriram aos Amonitas até que o dia aqueceu E sucedeu que os estantes se espalharam De modo que não ficaram dois deles juntos Então disse o povo a Samuel Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos Porém Saul disse Hoje não morrerá nenhum Pois hoje tem feito o Senhor o livramento em Israel E disse Samuel ao povo Vinde, vamos nós a Gilgal E renovemos ali o reino E todo o povo partiu para Gilgal Onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor E ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel Oremos então Senhor nosso Deus, obrigado Pai pela manhã Obrigado pela chuva Obrigado pela leitura da tua palavra Abençoa o nosso tempo aqui Abençoa Pai A tua igreja Abençoa o teu povo Pois te pedimos e te agradecemos Em nome do teu filho Jesus, amém Enquanto nós recolhemos nossos dízimos e ofertas Vamos cantar novamente o hino Segurança Rende-lhe sempre ardente louvor Sempre vivendo em seu grande amor Me regozijo em meu Salvador Esperançoso Vivo na luz Pela bondade do meu Jesus Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Rende-lhe sempre ardente louvor Rende-lhe sempre ardente louvor Pela força que o Senhor dá Pela força que o Senhor dá ao teu povo Pelo trabalho que o Senhor dá E pelo sustento, Senhor Agradecemos pela tua fidelidade E rogamos que nos ajude também A sermos A espelhar Essa fidelidade do Senhor Como teus filhos Em nome do Senhor Jesus Amém, Senhor Podem sentar, irmãos Nós sempre quando vamos celebrar a ceia do Senhor Nós sempre temos um momento devocional Que a Bíblia manda que nós nos preparemos para a ceia Eu sei que a cantata já A todos os momentos o batismo é uma grande preparação Mas não custa nada nós refletirmos Estudarmos mais um pouco a palavra de Deus Eu gosto muito quando eu escuto os judeus Dizerem uma expressão Quando eles falam acerca dos rabinos antigos Eu digo, eu gosto quando os judeus dizem Os nossos sábios dizem Sobre a Páscoa Em toda geração Cada pessoa deve se ver Como se tivesse saído do Egito Ao celebrar a Páscoa Cada pessoa deveria se sentir Como se ela mesma Tivesse feito parte daquela geração Que viveu como escrava no Egito E que viu a grande libertação de Deus Através de Moisés E daqueles grandes sinais Isso que os rabinos dizem Corresponde ao conceito do Novo Testamento Que na ceia do Senhor Cada pessoa deve se ver Deve se sentir Como se tivesse participado Da morte e da ressurreição de Jesus A Bíblia manda que nós Anunciemos A morte de Jesus Quando nós celebremos a ceia A Bíblia diz que Quando nós partimos o pão Fazemos em memória do seu corpo Que foi dado na cruz por nós Quando nós bebemos o vinho Nós estamos lembrando do sangue de Jesus Que foi derramado na cruz por nós Assim como os judeus Chamam o seu povo Para lembrar daquela primeira Páscoa Da saída do Egito A ceia também nos convida A gente a lembrar Talvez daquela última noite de Jesus A sua agonia no Getsemane A sua crucificação também A sua dor como sacrifício Filipenses capítulo 2, versículo 8 A Bíblia diz que Jesus foi obediente Até a morte E morte de cruz Eu nunca vi uma pessoa ser Pessoalmente uma pessoa ser crucificada Mas aquelas pessoas do primeiro século Eles sabiam o que era isso Sabiam o que era ser crucificado Sabiam o que era a morte de cruz Para eles Tinha muito mais significado Do que para nós hoje em dia Eu vou pedir licença a você Para a gente ver um comentário Ouvir um comentário E ver algumas cenas também Que um médico cirurgião fez Acerca de como deve ter sido A morte de Jesus na cruz As cenas são de filmes Mas o mais importante É como ele descreve Como foi o sofrimento de Jesus Quando a Bíblia diz Que ele teve uma morte de cruz Lembre-se disto Vamos dar uma olhadinha Tchau E perguntas quando ele Inscreva-se